Esse aqui é o ponto onde está vazando aí o esgoto, que vai parar direto no corvo do Riacho Fundo, que vai parar no Lago Paranoá. Aqui é a BR 060, 075 subindo e 60 descendo. Tem um ponto de ônibus, aqui é o setor industrial Placa das Mercedes, que faz a divisa com o Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo. Tentar filmar aqui a ladeira, dá sujeira, vamos ver aqui. Um pouco agravante também, olha, nós temos uma unidade de atendimento logo ali embaixo, saúde. Nada a ver, né? Esse aqui é o esgoto aqui, olha, não sei se dá para pegar. Podre. Esse aqui. Aqui é uma passagem diária de pessoas aqui, olha o tanto de esgoto aí. Olha o rio aqui. Olha o rio aqui. Transbordando. Vou passar aqui de novo. Olha que água aí. Dá dias aqui isso aí, olha. E vai descendo até o corvo lá, olha. Já embaixo aí tem a UPA, né? A unidade de... A unidade de pronto atendimento aqui. Nada a ver, né? Com saúde isso aqui, né? Olha o rio aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí